Camarulão, barugni, tatão, muito luxo e as mina querendo Focos me ajudou, mas aqui estou, eu sofri, mas eu fui aprendendo Eu aprendi aqui nessa vida tudo passa Peguei papel, caneta e logo escrevi um raga Sentir um baseado que é pra esquecer os problemas No corre eu tô na pista, sempre em busca das centenas Sei que Deus tá comigo e nada vai me parar Vou lançar Lamborghini, uma mansão pra nós morar Um relógio pesado, meio quilo nós tá tendo Se for superação, então pode pá que eu ostento Presente a coroa com um A de L e A Por seu merecimento, uma cobertura beira-mar É só moleque pão no dia a dia, tá com a gente Praticar pra sua visão, fortalecendo a corrente Dei um salve no nenê, pra nós produzir um som E quando eu solto a voz, ele brisa nos gravão Depois disso, bailão de Jack e vários compão Vou ligar umas cachorras, vou ligar uns irmão Mas não me leve a mão, embaladinha de ladrão Só entra a mina gata e já não cola vacilão Hoje eu tô atua de boa na pista, curtindo minha brisa Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista, curtindo minha brisa Ela fala que ainda me quer, tá querendo ser minha mulher Hoje eu tô atua de boa na pista, curtindo minha brisa Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Hoje eu tô atua de boa na pista com várias bandidas Obrigado.